E aí, tudo bem com você? Espero que sim! Aqui estamos nós, juntinhos, para mais um tema, para mais uma técnica, para mais um bate-papo. Bem, o que eu vou falar hoje é a respeito de oitava. O que é uma oitava? Vamos tentar fazer com que você entenda isso de uma forma bem simples. Se eu tenho uma notinha, um Fá aqui, Fá, estou com um Fá numa determinada oitava, numa determinada altura. Eu quero uma oitava acima deste Fá. Fá, quer uma oitava abaixo? Fá, Fá, Fá. Fá, Fá sustenido. Você vai até o outro Fázinho. Então, o segredo é esse. Todos esses intervalos estão contidos nessa oitava. A partir deste Fá, Fá sustenido, Fé, Sol, Fá, Cílula, Fá, Fá. Até o outro Fá, tá bom? Então, isso você consegue até ver no tecladinho virtual. É bem simples. O segredo está em entender qual oitava que eu devo cantar. Por exemplo, se você está cantando uma música, ela está no seu tom feminino, então está tudo certo. Vamos fazer de conta que ela está aqui nesse Fá. Então, você está aqui. Fá, 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 Fá. Espera aí, eu não estou nesse Fá, 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 Fá. Porque está muito grave para você. Se um rapaz for cantar contigo, você é mulher, vai cantar com o rapaz. Ele pode fazer sua voz, essa oitava. Fá, Fá, Fá. E você vai lá para a outra oitava. Fá, 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 Fá. Então, essa é a diferença. O que a gente pode fazer, eu já tinha até passado um exercício bem legal numa outra videoaula, que está aqui no blog, que é a respeito de intervalos musicais. Então, ali é um pouquinho mais rebuscado até. Por quê? Porque você vai estudar os intervalos como eu passei aqui pelas notinhas. Os intervalos de meio em meio tom. Então, você consegue saber e gravar na sua memória, intervalo, por exemplo, de um Fá para um Sol. Fá, 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 Fá. E aí você vai entendendo isso através de algumas dicas. Vai lá para você ver como é bacana também, intervalos musicais. Mas neste, uma pessoa me pediu, então eu estou fazendo esse vídeo já direcionado para essa pessoa que queria algum exercício que pudesse ajudá-la a entender como funciona isso de oitava. algum exercício que trabalhasse as oitavas, né? Que você conseguisse fazer isso. Então, nós vamos fazer de meio em meio tom um exercício que vai usar a vogal U e que nós vamos fazer sempre com oitava grave, oitava aguda, grave aguda, grave aguda, grave. Tá? Eu vou fazer para você entender como funciona usando a vogal U e lembrando de que nessa hora que você vai para uma oitava acima, que você vai para uma nota lá, mais agudinha, você usar o teu apoio de diafragma, você usar a respiração, barriga para dentro. Então... Que é aquele movimento de respiração também. Tem aqui no blog algumas dicas sobre respiração. Tá bom? Vamos fazer o exercício, então? Eu tenho certeza que você vai ver como é simples, mas que funciona bem para você entender tudo isso que eu falei a respeito de oitava. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá? Então, respeitando o teu limite de grave, é um áudio só que você vai ter. Geralmente, eu coloco esse áudio aqui no blog, logo depois do texto, lá no pezinho do texto, embaixo tem o áudio. Nesse caso, vai ser o mesmo áudio pra você homem e mulher, sendo que você entra onde estiver confortável. No grave confortável, vai até o seu limite de agudo e lembrando de fazer este movimento. Só pra você entender esse intervalo de oitava, tá? Então, esse é um vocalizezinho simples e que também é bom de trabalhar a sua voz, né? E sempre com muita suavidade, tá? Porque se você sai atacando, às vezes, com muito, com aquele ímpeto, com muita força e é desnecessário, você acaba desafinando naquela notinha. Então, pá, 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 pá. Porque ela, provavelmente, e se você pegar uma nota que não é tão grave, você pode oitavar já numa voz de cabeça. Você já tá num outro registro, num registro mix. Você tá aqui no peito, pá, 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 pá. Tá? Então, lembre-se disso de respeitar onde cada notinha vai ressonar, em cada cavidade de ressonância que corresponde ali aos seus registros vocais. Lembrando que se você precisar de muito mais, se você quer realmente alguma coisa mais completa, tem coisas bem interessantes neste projeto Cantar Cunhada Negrete, que você já deve conhecer, que é o aplicativo, tem também o curso Além da Voz, o classificação vocal, se você quer saber o tipo de voz que você tem, e que vem recheado de bônus. Tudo isso tem bônus bem legais, tá bom? Então, é isso. A gente se vê na próxima videoaula e um bom exercício pra você de oitavas. Você ama cantar? Imagine descobrir as melhores técnicas e práticas vocais que apenas os grandes artistas e profissionais do canto tiveram acesso. Tudo isso no conforto de sua casa, com um material completo, simples e prático. Com acompanhamento de um profissional que já treinou dezenas de artistas de sucesso da música e da TV. Mas, para descobrir como isso é possível, eu convido você a ver um vídeo gratuito, onde explico tudo isso com detalhes. Não perca a maior oportunidade atual no canto e venha fazer parte deste grande grupo de pessoas de sucesso cantando. Basta clicar no botão laranja abaixo e já será direcionado para o site deste vídeo exclusivo. Basta clicar no botão laranja abaixo e já será direcionado para o site deste vídeo. Basta clicar no botão laranja abaixo e já será direcionado para o site deste vídeo. Basta clicar no botão laranja abaixo e já será direcionado para o site deste vídeo. Basta clicar no botão laranja abaixo e já será direcionado para o site deste vídeo. Obrigado.